boa noite galera do youtube eu vou fazer aqui o primeiro vídeo aqui das missões de pacto demônico é as missões que faz estrelas porque eu já terminei já as missões de modo história que não precisa de estrelas então essas missões aqui são diferentes essa que você tem que fazer estrelas então como você está vendo aí eu já fiz quatro estrelas em tudo tá vendo já fiz quatro estrelas em todas então vou mostrar pra vocês aqui como é que faz ela eu não tenho certeza se eu vou fazer quatro estrelas porque não é toda hora que faz quatro estrelas mas eu vou tentar fazer o máximo de estrelas aí galera então eu não sei se eu vou fazer quatro mas o tanto que eu fazer aqui eu vou postar o vídeo então vamos lá essa é a número uma primeira o primeiro vídeo da missão é ou seja essa primeira missão do pacto demônico sem saída é pacto demônico sem saída elimine qualquer um que tentar chegar aos portões do inferno você vai perder se deixar muito escapar então vamos iniciar sem saída aí o objetivo aí é matar todas as almas aí antes que ela entra na porta do inferno se ela entrar aí seu tempo vai esgotando que é essa faixa amarela aí e eu recomendo para vocês para não deixar as mortes entrar porque quem como mais tempo são as mortes quando entra se entrar esses caras aí não como tanto tempo quanto a moto e também você ir sempre matar de dois junto é bom porque quando vocês matam dois caras junto aumenta seu tempo tá vendo sempre tem cuidado para moto se a moto não entrar se a moto entrar umas três moto sem entrar três mortes mais ou menos você já perde seus pontos tudinho então recomendo a vocês para não deixar a moto entrar porque é os caras como você está vendo aí quando entra os caras você não perde muito tempo aí entrou um aí mas mas tá bom aí agora no final entrou uma duas motos de uma vez aí eu acabei perdendo meu tempo mas como vocês viram ainda eu consegui matar 55 fiz três estrelas aí com sucesso então eu podia fazer até mais as duas motos de uma vez aí me atrapalhou então missão concluída é isso aí galera espero ter ajudado vocês e valeu até a próxima e aí e aí